O tempo tá meio fechado, parece que vai chover. Tem conta é a localização do container geológico. Aqui tava já choveu bastante. Tá mal bom, ela tava amassada. Isso, o cara pede revanche pra fazer isso. Nossa, é aqui na frente já. Vai matar o cara, vai matar o cara, vai matar o cara, vai matar, mato, mato. Caralho. Onde eu deixei o carrinho? Ninguém me vê aqui, ó. Ninguém desmata. Eu tô te vendo. Você tá rindo? Tô nessa mamãe aqui. Eu não vejo o chave a ver. Merda, ele me viu. Porra. O carrinho tá no meio do mato também. Deixou no meio do mato lá. Relaxa, mano. Vem um sapão por cima. Cuidado, hein. É já aqui, já. Igor, é já aí, já. Porra, Igor. Tô mongoloide por caralho. Porra, caralho. Minha mira tá mais bosta. Oi. Cuidado, Igor. São aí nas direitas. Isso, vai abaixado. Isso, vai abaixado. Isso aí saiu, o Slayer. Eles estão subindo uma câmera ali, velho. Eles estão ouvindo a gente. Caramba, você quer? Ajuda aí. Eu já tô conseguindo. Vai todo mundo por aqui? Vai pro outro lado. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos proteger, meu. Vamos proteger, meu. Bandido de burro do caralho. Bandido de burro. É, vai ser burro assim. Ah, pessoal. Né? Os caras jogam a proteger área e pensam que é bomba. Né? É. Eu vou no marote, hein. Eu vou ficar preparada. Assim. Tá tudo igual. Assim. Ó, fica alguém aí que eu vou marotar, então. Ah, então, mano. Eu também quero marotar, minha gente. Porta pra outros. Vou marotar a melhor coisa que tem, parceiro. O drone passa no pé do maluco. Acho que eu meto um pouquinho na boca dele. Tem que matar os dois de escudo. Aí eles já marotem. Só tem dois também? Não, tem três. Tem um fuso também, né? Não, tem dois. Saca só. Ah. Tá mais chegada, né? Nossa, muita desvantagem deles. Dá uma olhada na... Nessa câmera alguém aí. Teve uma vez... Teve uma vez na... Tava... Tava eu... Mas nós um cara contra cinco. Veio um ex. Cara, eu vou morrer facinho aqui. Tem um carrinho atrás de mim que me seguindo essa merda. Deixa eu ver a câmera. Se tem um carrinho, só vai ter um atacando. Eles nasceram na garagem. Eles dominam pela engrela principal. Porta frontal, hein? Termite. Quebrou a câmera? Outra, minha avistada. Outra, minha avistada. Beleza, não tem ninguém aqui no céu. Mano, eu só não vou destruir aquela janela ali, por causa dela é reforçada. Aí... O cara me pegou pelas costas! Cortei até a bunda agora. Esse cara deve estar com rage, hein? Deve estar com uma furadinha dramática. Pô, dava pro cara me matar de faquinha. Deu molinho. Esse cara tá pela janela? Nossa... Vou vencer de novo, mano. Os carros já tomam um pau, mano. Filho da puta. Aí, eu quase que eu morri aqui. Aí o cara se matou. Eu tava rindo aí. Aqui é louco. É a gente, né? É só eu aqui aperto L3 pra correr quando eu tô com o carrinho? Não. Eu também aperto. Porra. Eu vou descer lá embaixo. Eu também vou descer lá em cima. Sobe... Vai mais rápido com L3? Não. Tá aqui embaixo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Embaixo? Embaixo mesmo. Olha... Só olhar no... Na tela. Caralho. Porra. Tem um monte, hein? Puta que pariu. Nossa, mano. Eu pensei que tinha pilo já disponível pra mim, mas não. Eu fui pra cima do negócio pra pular e não tinha. Tem um tachanca aí. Tô indo. Vamos pela garagem. Ó, os cara tá subindo pra marotar. Vamos pela garagem. Vamos pela garagem. Ah, quebrava meu carrinho. Foda-se. Vou pela garagem. Vamos, vamos. Sei lá. Eu tô de thermite. Já tomo um belo de um cuidado ali, ó. É garagem, né? Ou não. Não, né? Do outro lado, né? E o Twitch lá, apagado. Tem uma câmera aí, hein? Você estourou? Me avistaram, me avistaram. Pô, você me avistaram, mas eu vou pra cima. Não tem bandite. Ó. Pode estourar. Ah! O cara lá em cima, o cara lá em cima! Ué! Eu vi ele quebrou no vidro. Eu ia matar ele, mas me fudi. Ah, vai tomar no cu, véi. Você estourou, thermite? Sim. Estourou, né? Mano, foda-se. Eu vou atacar uma granada lá. Eu tô aqui na escada. Puta, que bando de filha da puta. Olha só o que eles fizeram. Que bando de fusão. Tô indo. Pronto, beleza. Conjunto de blindagem destruí-lo. Dá licença, licença, licença. Batei. Nossa. É, Gilson, vai pegar esse cara aí. Enchei, hein, Gilson. Caralho! Senti, mano. Puta, que pariu. O Gilson já pode virar policial já nessa porra. Já pode ser jogador competitivo, mano. Na moral. O Gilson joga muito. Cara, só de frente ali, hein. Ah, caralho. Foi mal, Gilson. Ah, meu. Beleza, beleza. Matou e tá bom. Vitória perfeita de novo. Caralho, maluco. Vambora ver se eles vão pedir revanche de novo. É, acho que eles vão sair, hein. Esses caras vão querer jogar com a gente mais, não. Qual leva desses caras, pelo amor de Deus? Perfeito, maluco. A moral, 3 a 0. Tchau, tchau.